Olá pessoas, pessoinhas, tudo bem com vocês? Então tá bom, vamos para mais uma história hoje e hoje a história é Manu, olha aqui, a menininha Manu. Quem escreveu foi o Juan Chaveta, tradução de Janice Florido, da editora Saber e Ler, também é da Leiturinha. Olha aqui, que imagem fofa da Manu, numa noite de lua cheia, não é? A primeira palavra que a Manu fala, olha aqui, ó, paz. Todas as crianças têm direito a receber um montão de beijos. Manu, o que é o amor? Um sentimento que enche o coração de alegria. Pra você, o que é o amor? Você já parou pra pensar nisso? Como os dias de chuva são bonitos. Seria muito chato se nos dias frios a gente não pudesse sonhar. Ela tá falando de cada sentimento, não é? Que ela sente, porque às vezes a gente acha que tá chovendo, é um dia chato. Não precisa ser chato, pode ser um dia legal, né? Se a gente fizer as coisas que a gente gosta e que não precisa ser tudo num dia de sol. A primavera é a estação do ano que faz lembrar a minha avó. Olha aqui. Manu, e a vida? Meu pai é o melhor pai do mundo. Ele sempre me dá uma flor. Qual o pai da Manu? Lua crescente, você é a minha cama preferida. Ela sonhando na lua. Não me canso de olhar para a lua. Manu, e a lua? Que coisa linda! Olha ela, imaginando a lua dentro de um quadro. Vou aquecer você um pouquinho. Minha mãe disse que vivo no mundo da lua. O que respondo pra ela? Posso dizer que adoro conversar com você, lua. Ela adora conversar com a lua. Olha aqui. Boa noite. Devagar. Há lugar para todos. Há lugar para todas. Manu e as estrelas. Olha, é como se ela tivesse capturado para dentro do quarto dela as estrelas. Você é a mais velha de todas? Quando eu ficar velhinha, quero ser igual a vocês. Ela conversando com a estrelinha. Quero ir aonde o vento me levar. Ah, numa noite linda, quero pegar um monte de estrelas. Todos nós temos uma estrela que nos guia. Olha que lindo, imagina. Agora é hora de dormir. É hora de sonhar. Manu, vai para a cama. Olha. Bom dia, bom dia. Ah, hoje é segunda-feira. Tem gente que não gosta de segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ela fez uma carinha para cada dia da semana. Segunda, mostrando a língua. Terça, mais ou menos. Quarta, quinta. Já deu um pequeno sorrisinho. Sexta, uhul, sábado e domingo, a cara dela. Vai começar tudo de novo. Eu acho que a gente tem que fazer todos os dias legais. Porque se a gente só ficar esperando pela sexta, sábado e domingo, é muito tempo, né? E os outros dias? Vocês não acham que todo dia tem que tentar ser bem legal a gente fazer as coisas que fazem a gente feliz? Nem que seja uma coisinha cada dia? Nos finais de semana, adoro ir para o campo. É claro que tem finais de semana maravilhosos. Mas tem aqueles também comuns que a gente fica com a nossa família. E também é legal. Às vezes a gente pensa que queria fazer algo mirabolante. Mas às vezes o simples, fazer coisa simples, também é muito gostoso. Manu e o cão. Minha mãe diz que a gente tem que plantar para colher. Não é verdade, gente? Tem que plantar para colher. Quantas pessoas estão plantando nesse momento? Para colher lá no futuro? Para a gente comer. Nossa, já está chegando o frio mesmo, né, gente? Está chegando o inverno. Aquele tempo que a gente fica cheia de roupas quentinhas, cobertores. Tempo de ajudar as pessoas que precisam também, né? Que não tem. Vou assustar a lua com esse gorro de lobo. Au! Só podemos agradecer. Ela com a lua de novo. Ela adora a lua, né? Eu e minha mãe estamos sempre juntas. Malu e sua mãe. Viu? Aproveite esse tempo que a gente tem que ficar em casa para ficar com a sua mamãe também. Ela sempre me beija, me abraça e me faz carinho. Todas as noites ela lê uma história antes de eu dormir, mas nunca consigo ouvir o final. Por que ela nunca consegue ouvir o final, gente? Ela dorme, né? Quando eu crescer, eu vou querer ser bonita como a mamãe. Ela é invencível. Desculpe, agora ela vai falar do pai. Meu pai é meu herói. Ele é invencível. Olha lá. Do que ele está vestido? Quem sabe? Ler na praia é uma delícia. É onde faço minhas férias. Ai, que saudade de ir na praia, né, gente? Nossa, morrendo de vontade. Mas ainda não podemos sair. Adoro pintar com aquarela. Sabe como pinta com aquarela? Você deixa... Tem lápis de cor que faz ficar assim, é... Aguadinho, né? A aquarela é meio aguadinha. Clarinho. Um desenho bem clarinho. Minha brincadeira preferida é me vestir de Mulher Maravilha. Olha ela de Mulher Maravilha. Adoro também. Minha mãe diz que gosta muito da Frida Kahlo. Na parede... Frida Kahlo. Ela é uma pintora mexicana, a Frida Kahlo. Quando eu crescer, eu vou saber direitinho quem ela é. E assim termina nossa história. A Manu, ela é puro amor, pura alegria, puro sonho e pura curiosidade. Cada coisa que ela mostra aqui nesse livro é uma coisa que ela quer conhecer, que ela quer saber mais. Da lua, das estrelas, do frio, da chuva, não é? E assim ela vai mostrando pra gente as coisas que ela gosta. Legal, né? Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também da Manu. Um beijo bem grande pra vocês. No coração de cada um. E até a próxima história. Tchau.